Alguém que teve os seus textos, os seus escritos muito estudados, muito analisados, muito meditados, mas que ainda assim tem a sua mensagem incompreendida por grande parte de nós, estou falando do apóstolo Paulo. Esse é alguém que foi transformado pelo Cristo num educador por excelência. Um educador das massas, por isso foi chamado de apóstolo das gentes. Apóstolo dos gentios. Ele que vivia ali numa elite intelectual do seu tempo, cristalizado e preso nessa elite intelectual do seu tempo, sem o contato mais direto com os filhos do Calvário, sem o contato mais direto com a base, que é onde de fato a educação evangélica vai atuar. Lembrando sempre, quando me referi de educação evangélica, não estamos falando de nada confessional, estamos falando de valores, mas ele foi aprendendo com o tempo, com Jesus, a importância desse trabalho de base. E ele foi aprendendo com o tempo, com Jesus, não sem lágrimas e não sem dores, o que era de fato educar nos moldes do Evangelho. E se tornou de fato um educador. educou-se a si mesmo e educando-se a si mesmo, tornou-se apto a educar multidões. Multidões que ainda hoje seguem gratos a ele por tudo que fez e por tudo que nos legou. Talvez poucas personalidades tenham gerado uma influência tão grande no mundo, na história da civilização ocidental, como o apóstolo Paulo, que recebeu do Cristo aquela tarefa de unir ali os três mundos de então. Atenas com a sua ciência, a sua filosofia, Roma com o seu direito, Israel com o seu trabalho do sentimento, com a sua religiosidade. Já nos dando uma pista do que é esse processo de educação, que está na intersecção entre esses três aspectos, e nunca só em um deles. É preciso aliar a ciência, a justiça, o conhecimento, a filosofia, o direito, a justiça, com o elemento fundamental do amor. Essa foi a tarefa do qual ele foi incumbido. Mas ele só foi perceber melhor a dimensão desse trabalho e dessa necessidade ao longo da sua caminhada.